A estamina é uma molécula que atua tanto como neurotransmissor, quanto como um mensageiro imunológico. Está envolvida em secreção do ácido clorídrico no estômago, a triagem de reservas de água para áreas chaves do corpo e também na resposta inflamatória. Como a estamina é muito importante para o corpo, existem muitos receptores para essa molécula, espalhados em diversos tecidos, incluindo receptores de estamina H1 no músculo liso e nas células endoteliais que afetam a pele e os vasos sanguíneos, receptores de H2 da estamina que estão nas células do estômago, controlando a secreção de ácido clorídrico, receptores de H3 no sistema nervoso central, controlando os nervos, o sono, o apetite e o comportamento, receptores de estamina H4 no timo, no intestino delgado, no baço, no cólon, na medula óssea, nos glóbulos brancos e esses receptores são muito importantes para a resposta inflamatória. E o que acontece na resposta inflamatória? Lembra de quando você tem um corte na pele, acontece o que? Ele fica avermelhado, inchado, inflamado, dolorido, é isso que acontece dentro do corpo também. Tudo fica mais inchado porque os vasos sanguíneos se dilatam quando existe uma maior produção de estamina e toda vez que o corpo se sente ameaçado, ele vai justamente secretar mais estamina. Isso permite que os glóbulos brancos, os glóbulos de defesa, as células de defesa, movam-se rapidamente pela corrente sanguínea, encontrando e combatendo a possível ameaça ou infecção. Esse é um componente importantíssimo para uma resposta imunológica saudável. Só que tem gente que secreta a estamina demais ou tem intolerância à estamina. Isso a gente vê direitinho nos exames genéticos. E nesse caso surgem sintomas relacionados a alergias como urticária, problemas na pele, congestão nasal. O excesso de estamina também pode gerar ansiedade, dores de cabeça, fadiga, insônia, sensibilidade mamária. Eu vejo isso, por exemplo, muito nas minhas pacientes que têm muita TPM, muita tensão pré-menstrual. Como nós precisamos da estamina, essa vai se tornar um problema apenas quando temos distúrbios que não permitem a metabolização adequada dessa estamina. Todos nós produzimos estamina a partir do aminoácido histidina e depois a estamina é decomposta por enzimas. No sistema nervoso, a estamina vai ser metabolizada pela N-metiltransferase de estamina, enquanto no trato digestivo ela vai ser decomposta pela diamino-oxidase ou DAL. A DAL converte a estamina em imidazol acetaldeído, que não desencadeia qualquer tipo de reação no organismo. A enzima é responsável por garantir um nível estável de estamina necessário para o equilíbrio de várias reações químicas que ocorrem no corpo. Ao destruir a estamina no trato gastrointestinal, a DAL cria a primeira linha de defesa contra a exposição excessiva à estamina vinda de alimentos e de bebidas. Qualquer estamina que passar pela DAL terá de lidar com a N-metiltransferase de estamina ou HNMT. Acredita-se então que a maioria dos casos de intolerância à estamina decorra de níveis adequados ou baixos dessas enzimas. Em circunstâncias normais, quantidades minúsculas de estamina estão circulando. Já o excesso de estamina podem causar reações de anafilaxia com inchaço na garganta, rouquidão, dificuldade para engolir ou para respirar, náuseas, aumento da frequência cardíaca, fraqueza, queda da pressão arterial, inchaço, tontura, confusão mental. E casos mais graves podem levar ao choque anafilático que resulta em coma e aumenta muito o risco de morte. Isso é raro. A gente tem sempre quantidades pequenas de estamina circulando e algumas mulheres são sensíveis mesmo a essas quantidades pequenas. E ficam ainda mais sensíveis quando os níveis de estrogênio estão mais altos, como ocorre na fase de ovulação e pré-menstrual. A estamina desencadeia a liberação de óxido nítrico, um gás que dilata as artérias, inclusive aquelas que estão no cérebro, o que pode levar à enxaqueca. Mulheres têm um número maior de receptores H1 no cérebro do que os homens, o que significa que o cérebro das mulheres são naturalmente mais sensíveis à estamina. E como toda mulher sabe, essa flutuação de estrogênio e estamina afeta o humor. Um dos muitos papéis naturais da estamina é estimular a contração do útero. Isso explica porque a intolerância à estamina pode causar ou piorar as cólicas menstruais. Mulheres que sofrem mais na TPM, seja de enxaqueca, de dores nas mamas, de cólicas, de ansiedade, devem então, pelo menos, restringir o consumo de alimentos e bebidas que sejam ricos em estamina, como o álcool, os queijos, principalmente aqueles mais velhos, alimentos enlatados, alimentos em conserva, produtos defumados como salsicha, presunto, bacon, salame, leguminosas como grão-de-bico, soja, lentilha, ou pelo menos diminuir esse consumo e evitar aqueles enlatados. Vinagre, alimentos fermentados como kombucha, chucrute também vão ter mais estamina, além dos alimentos ultraprocessados, incluindo salgadinhos, doces com conservantes, chocolate, cacau e mesmo alimentos considerados como saudáveis, como chá verde, frutas cítricas, peixes em conserva como cavalo enlatado, atum enlatado, amendoim, espinafre, tomate, kiwi, banana, berinjela, morango, cereja, pimenta, canela e cravo. Então, pelo menos nessa fase pré-menstrual, evitar esses alimentos. E também é importante lembrar que nos alimentos, a estamina nunca está sozinha. Ela é muitas vezes acompanhada por quantidades significativas de outras aminas biogênicas. Isso torna os sintomas e o diagnóstico de intolerância à estamina mais complicado. Como eu falei, a gente pode ver se a pessoa tem intolerância à estamina, uma maior tendência à intolerância à estamina no teste genético, mas existem outras substâncias como caderina, putrecina, tiramina, cadaverina, que desencadeiam efeitos similares ao do excesso de estamina. A putrecina e a cadaverina são formadas a partir da decomposição de aminoácidos, como aqueles presentes na carne, interferem na atividade da mal, piorando a situação de intolerância e os sintomas inflamatórios. Também é muito importante cuidar do intestino, porque a desbiose intestinal, com desequilíbrio entre bactérias boas e ruins, super crescimento bacteriano, também piora o problema, já que essas bactérias começam a fermentar os alimentos, produzindo quantidades mais elevadas de estamina. O intestino saudável é uma das partes mais importantes para a nossa saúde. E aí muitas mulheres perguntam, adianta suplementar alguma coisa para reduzir essa inflamação? Adianta, só que essa sintomatologia só vai ser resolvida no próximo ciclo menstrual. Se você já está com TPA agora, provavelmente você vai continuar. Então, quando nós temos muita dor, isso mostra que o último mês não foi legal. Então a mulher tem que começar a se cuidar agora para evitar que no mês seguinte todos esses sintomas piorem. O óleo de prímula, o óleo de borragem, o ômega 3 são substâncias com propriedades anti-inflamatórias, o que ajuda bastante. Existem também suplementos redutores de estamina, como quercetina, magnésio, sama e vitamina B6. E existem muitas fontes também nos alimentos desses nutrientes. Eu tenho outros vídeos no canal sobre esses suplementos. E o que é interessante é que na gravidez as mulheres costumam ter menos reações alérgicas e de intolerância à estamina. Então algumas falam assim, ah, eu comia queijo, passava mal, agora não estou mais passando mal. Isso acontece porque durante a gestação a placenta produz até 500 vezes a quantidade normal de Dow, a enzima que destrói a estamina, protegendo o bebê do excesso desse composto. Exemplos de alimentos que estão liberados para quem tem intolerância à estamina e TPM forte são os chás de ervas, o azeite de oliva, o óleo de coco, o leite de amêndoas, o leite de coco, o leite de arroz, leite de câniamo, os vegetais com exceção de berinjela, espinafre, tomate, arroz, macarrão sem glúten, ovos, quinoa, maçã, pera, manga, lixia, uva, melão, figo, cereja, nectarina, amora, mirtilo e as carnes frescas. Nada de carne processada, carne embutida, tipo salsicha, linguiça e salame. Para não perder mais informações sobre nutrição, não deixe de assinar o canal. Um grande abraço e até a próxima!